E a tragédia do Ninho do Urubu, que deixou 10 jovens da categoria de base do Flamengo mortos, completa hoje 2 anos. As vítimas tinham entre 14 e 16 anos e elas dormiam em contêineres quando foram surpreendidas por um incêndio depois de um curto-circuito no ar-condicionado. O caso continua sendo investigado e o Flamengo ainda negocia acordos de indenizações com os familiares das vítimas. Então são 8 acordos e meio e falta 1 acordo e meio, a família do Cristian de Mério e a mãe do Riquelmo. Na família de Riquelmo, o pai concordou com os valores, mas a mãe não conseguiu entrar em um consenso e precisou acionar a justiça. E o valor que ela pediu é muito acima do razoável do que a gente imaginava possível fazer. Eu quero aquilo que eu pedi, que não são milhões, e vão estar falando assim, 9 milhões de indenização. Já Cristiano Esmério, pai do goleiro Cristian, que colecionava convocações para a seleção brasileira de base, também não fez acordo de indenização. Tive até uma conversa com o Flamengo, mas não foi aquela conversa que... Além de assistência psicológica, o Flamengo paga uma pensão de 5 mil reais por mês aos pais dos jovens que não fecharam acordo. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas pela tragédia, entre elas o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, quatro funcionários da empresa NHJ, que forneceu os contêineres onde dormiam os jovens, empregados do clube e prestadores de serviços. A preocupação que o Ministério Público teve foi em demonstrar como cada um daqueles réus contribuiu para a produção daquele evento. Em setembro do ano passado, o site UOL teve acesso a uma troca de e-mails entre funcionários da área administrativa do Flamengo, que evidenciam que o clube sabia do risco de incêndio. O que pode acontecer, que é a nossa expectativa, é que com a juntada desses e-mails, novos sujeitos possam ser responsabilizados. O ex-presidente Bandeira de Melo se pronunciou através de nota. Segundo ele, a denúncia é injusta, sem fundamento e incoerente. Em juízo, ele apresentará elementos que restabelecerão a verdade. A empresa NHJ do Brasil também se manifestou, reiterou a inocência dos seus colaboradores e disse que acredita que ao longo da ação penal, a falta de envolvimento deles ficará suficientemente demonstrada. A justiça aceitou a denúncia do MP e essas pessoas serão julgadas por incêndio culposo qualificado, quando não há intenção de matar e lesão corporal, já que três jovens ficaram gravemente feridos. Enquanto isso, as famílias esperam que a justiça seja feita. Eu queria meu menino aqui.